Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, vamos lá, direto ao ponto. Para testar o meu robô, o robô de máximas, é o robô de máximas e o robô de over 2,5. Então, como vocês estão vendo aqui, ele manda sinais tanto de over 2,5 quanto de máximas, tá? Aqui as máximas eu não vou explicar agora, já expliquei em outros vídeos, mas eu vou pegar esse exemplo aqui, tá vendo? O time visitante tá marcando, nos últimos 17 jogos o time visitante marcou, então a gente tem que entrar ao contrário, então a gente vai entrar no fora, marca não. É tudo ao contrário, beleza? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, não tem um 0x0 a 31 jogos, então a gente vai entrar no 0x0, por aí vai. Como é que vai funcionar esse teste? Você vai pagar 5 reais por Pix, 5 reais no Pix, vai estar aqui no vídeo ou na descrição, e você vai ficar um mês no grupo. Não tem devolução do dinheiro, tá? É muito baratinho mesmo, é justamente para vocês testarem o grupo. Depois desse mês, fechou? Eu quero continuar no grupo. Aí é 35 reais anual, ou 50 também anual, depende se você estiver inscrito ou não, mas eu abato esses 5 reais. Então vai ficar 30 reais ou 45 reais apenas, fechou? Cara, muito simples, máximas, é o melhor mercado que existe para operar no futebol virtual. E é isso, o vídeo de agora é curtinho mesmo, vai rolar essa promoção só enquanto esse vídeo estiver no ar, então se você está vendo o vídeo aqui no ar, vai salvar meu contato, fala, não, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu passo o Pix. Quando você me chamar, se eu já tiver tirado o vídeo do ar, porque já bateu as minhas inscrições aqui, cara, já era, um abraço. Então não vacila, me chama no WhatsApp, faz o Pix, manda o comprovante que eu te coloco aqui no grupo, te mando o link, e você vai testar o grupo, tá? Uma coisa que me pergunta muito, quantos sinais manda por dia? Cara, só de madrugada, que quando eu estou dormindo e eu acordo, tem 500 mensagens aqui. Então ele identifica várias pequenas máximas durante o dia, tá? Fora as mensagens aqui também do over 2,5. Então se pegar um dia inteiro, cara, deve dar mais de mil mensagens que ele manda. Eu não fico um dia inteiro sem acessar, então eu não sei o que dizer, mas deve estar muito próximo a isso aí. Então oportunidade, não falta, todos os mercados, o mercado que você gosta de atuar, com certeza ele está aqui monitorando, e quando der uma máxima ele vai te avisar. Fechou? 5 reais, aproveita enquanto o vídeo estiver no ar. Valeu! Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. Obrigado.